Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Romero, mas antes de começar já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Após idas e vindas, a negociação entre Corinthians e Romero pela renovação de contrato voltou a emperrar. As partes retomaram as tratativas no começo deste mês, e a diretoria corintiana passou a tratar a permanência do atacante com mais otimismo. Porém, na última reunião, o clube e o jogador não concordaram com as bases contratuais. No momento, o timão não planeja apresentar uma nova proposta, mesmo assim, o jogador seguirá treinando no CT do Corinthians, mas não será relacionado para os jogos. O vínculo do paraguaio com o clube vai até dia 14 de julho, e ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe a qualquer momento. André Sanches, presidente do Corinthians, está irritado com o Romero e preferiu se retirar das negociações. As conversas vinham sendo conduzidas pelo diretor de futebol do Willio Monteiro Alves. O atleta é agenciado pela empresa OTB Sports e também esteve presente nas últimas tratativas. Alguns dos entraves nas negociações foram a forma de pagamento das luvas pela assinatura do contrato, e como a taxa de câmbio seria fixada. Embora receba em reais, o Romero tem o salário definido em dólares. Desde 2014, no timão, o paraguaio recebeu aumentos salariais anualmente. Com a subida do dólar, que hoje é de R$ 3,73, ele se tornou um dos atletas mais bem pagos do elenco alvinegro. A diretoria corintiana suspeitava que o Romero tivesse um pré-contrato com outra equipe, mas o atleta já rechaçou essa possibilidade. Aos 26 anos, ele esperava propostas de equipes da Europa e também da Ásia, e se frustou com a falta de ofertas na última janela. Houve a procura de clubes brasileiros, como o Atlético Mineiro e o Internacional, mas os valores apresentados não agradaram o atacante. Estrangeiro, com mais jogos pelo Corinthians, o paraguaio disputou 222 partidas pelo clube e marcou 38 gols. Ele é bicampeão paulista de 2017 e 2018 e bicampeão brasileiro de 2015 e 2017 pelo Timão. Então, o Corinthians buscando a renovação de contrato do Romero, porém o atacante está meio que se esquivando, está meio que dando um olé na equipe do Corinthians. E não quer renovação, está falando que o dinheiro é muito pouco, que a base contratual, os salários são um pouco baixos. E ele quer esperar mais um pouquinho para estar tentando receber propostas de clubes europeus ou também asiáticos. O irmão do Romero joga lá na China e talvez o Romero esteja esperando uma proposta da China também para ficar mais próximo do seu irmão. E o presidente do Corinthians já está ficando um pouco irritado, porque já tem um tempo que as tratativas começaram, que o Corinthians está tentando renovar com o Romero. E o Romero meio que não dá bola, está só enrolando a equipe do Corinthians. Então, o presidente do Corinthians já ficou meio estressado e até já deixou as negociações. Nem é ele mais que está tratando essa renovação do Romero. Ele deixou aí com os dirigentes de futebol da equipe do Corinthians. Então, essa novela, Romero e Corinthians, longe de ter um fim, longe de acabar. E a equipe do Corinthians, ao que parece, está ficando muito irritada. E se caso não aparecer nenhum clube europeu nem asiático interessado em contratar o Romero, fica muito melhor para os clubes brasileiros. O Atlético Mineiro tem um grande interesse em contratar o atacante. E o Internacional também demonstrou um interesse nos últimos dias. Então, essa novela Romero, um pouco longe de acabar. E mais informações venho trazer para vocês aqui no canal. O vídeo vai encerrando aqui. Espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, já deixa o like para dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.